Genética da Fazenda Fartura do meu amigo Edilson, carneiro com 10 meios de vida, carneiro da pelagem bonita, carneiro sadi, carneiro bonito, pesando em média quilo vivo, uns 40 quilos vivo, carneiro top de linha. Genética do carneiro do meu amigo Edilson, lá do Fazenda Recreio, Fazenda Fartura, aquele abraço.